Star Wars Jedi Survivor tá chegando amanhã, dia 28 de abril de 2023 e ao que parece ele tá com notas muito boas no Metacritic. Eu não costumo ler notas, mas eu fiquei curioso dessa vez e gostaria de ver com vocês quais são as métricas que estão usando, por que existem algumas notas baixas também. Vamos dar uma olhada nisso aí. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo aqui no canal. É um prazer, como sempre, te receber aqui. Obrigado pelo carinho, pela audiência e presença, tá? Dessa vez, pessoal, nós vamos dar uma olhada nas notas de Star Wars Jedi Survivor. Muita gente já jogou e já pôde opinar, já pôde deixar a sua nota lá no site e a gente vai dar uma olhada juntos, tá? Por gentileza, peço pra você que deixe aquele like, compartilhe se você gostar do conteúdo e se for a sua primeira vez aqui, avalie a possibilidade de se inscrever também. Vai ser muito bom tê-lo aqui com a gente todos os dias. Então vamos lá, pessoal. A gente está aqui no site Metacritic. Eu vou colocar aqui pra português, né? Pra gente poder entender e tal. E nós temos aqui os comentários, avaliações. Mano, o jogo está com 86 de Metascore. Olha aí, 86. Nota boa, né? Eu acho que o último jogo, ele não chegou nem a 80. Se pá, ele deve estar 70 e alguma coisa e tal. Esse aqui avançou bem. E comentários positivos. 79. Misturado. 5. E é o que a gente vai dar uma olhada aqui em alguns, tá? Então vamos lá. Começando pelo Guardian. Vamos dar uma olhada aqui na crítica deles. O que eles colocaram. Nossa, tem bastante coisa, né? Ah, eles colocaram links. Tá, tudo bem. Mas vamos ver o que, o resumo. Pode não corresponder exatamente à proeza narrativa de Knights of the Old Republic da Bioware, mas Jedi Survivor tem muito mais a seu favor. Esteja você rastreando caçadores de recompensas opcionais, resolvendo os quebra-cabeças nos templos Jedi, ou pesquisando as muitas vias obscuras de Kobo para atualizações de personagens, os controles táteis do jogo e o desafio equilibrado com precisão o tornam consistentemente recompensador. Enquanto isso, seus maiores momentos rivalizam com qualquer coisa que jogos como God of War ou Elden Ring possam jogar em você. Tenha certeza, este é o jogo de Star Wars que você estava procurando. Ah, isso aqui é muito legal de se ler, né? Este é o jogo de Star Wars que você estava procurando. Pô, mano, a gente, né? Quem é fã de Star Wars sempre espera um bom jogo para poder se aventurar, para poder gostar. Se você gosta de Star Wars e gosta de game, você quer a união dos dois, né? E ao que parece, pelo que eles estão falando aqui, é o jogo definitivo de Star Wars até o momento de hoje. Isso aqui é legal. A NME. A melhor aventura de ação lançada em... Caramba! A melhor aventura de ação lançada em 2023 até agora. Star Wars Jedi Survivor tem uma confiança no seu mundo e no jogo que consegue apoiar totalmente por ser divertido. Um jogo obrigatório, talvez o melhor jogo de ação da geração até agora. Caramba! Mano! Interessante, hein? Caramba! Bom, o VGC. Star Wars Jedi Survivor é Star Wars no seu melhor. Cara, eu estou adorando ler isso aqui, cara. Aparentemente o jogo está absurdo. Star Wars Jedi Survivor é Star Wars no seu melhor. Uma aventura emocionante com um elenco estelar unido a um combate inteligente e expansivo e novos mundos enormes para explorar. Questões de desempenho à parte é facilmente um dos melhores jogos de Star Wars já feitos e só faz querer mais histórias das aventuras de Calcasts e do BD1. Questões de desempenho à parte. Bom, CG Magazine. Expandindo ambiente... Opa! Expandindo habilmente o seu antecessor, Star Wars Jedi Survivor não é apenas um dos melhores jogos de Star Wars até hoje, mas uma aula magistral na mistura de gêneros, ritmos e socos emocionantes no estômago. A Respawn Entertainment se solidifica como a melhor desenvolvedora de Star Wars. Ai, que louco, mano. Criando uma grande galáxia para explorar com uma história épica que empresta e explora o passado de Star Wars. Jedi Survivor melhora seu antecessor e o supera em todos os sentidos. O universo PlayStation... Vamos ver... Meu PlayStation aqui, brasileiro. Star Wars Jedi Survivor já é um clássico. Talvez seja a melhor produção de Star Wars dessa nova era da franquia. Ok, empata com o Mandaloriano. Jogabilidade emocionante e desafiadora. Ótima narrativa e um universo repleto de narrativas incríveis. Ótimos personagens e um cenário único. É obrigatório para quem gosta de uma boa aventura, sendo um fã de Star Wars ou não. Game Informer. O desenvolvedor Respawn Entertainment claramente adotou uma abordagem ponderada e ponderada para analisar o que funcionou e o que não funcionou em seu último jogo, Star Wars. E Jedi Survivor parece uma tentativa valiosa de evolução. Ele captura a magia de Star Wars, bem como qualquer coisa no cânone atual e é uma aventura estelar por si só. Ainda assim, pregando a fantasia de um Jedi... Ainda assim, né? Pregando a fantasia de um Jedi... Não dói. Ou seja, né? Tipo, pô... Tudo que eles fazem, a maioria das coisas que eles fazem, né? É em volta de um Jedi, em cima de uma história de Jedi. Hoje não mais, mas antigamente sempre foi. Então ele tá dizendo, pô, ainda uma história de Jedi? Sim, ainda. E não dói. Tá muito bom. Legal. Vamos pegar só mais um positivo aqui pra ver? Ó, vale a pena jogar. Gostei muito do meu tempo em Star Wars Jedi Survivor e o recomendaria a qualquer pessoa que seja remotamente fã do universo Star Wars. Quer esteja sendo exposta a ele pela primeira vez ou tenha uma certa idade e tenha adorado. Desde que ouviram Luke Skywalker reclamar sobre conversores de energia décadas atrás. Respawn está em algo aqui e eu tenho esperado discretamente, desejando, que Calcasts apareça em um dos próximos programas ou filmes. Nesses jogos causaram esse tipo de impacto e eu tô ansioso pra ver o próximo passo da história. Galera, aparentemente, cara, o jogo tá muito bom, muito surpreendente. E a única coisa que me deixou meio, ah, é a questão daquele cara ali em cima ter comentado sobre o desempenho do jogo, né? Desempenho à parte, então, não sei não. Mas vamos lá. Vamos ver aqui mais pra baixo. Vamos ver essa nota 7.5. Jedi Survivor é um ótimo jogo de Star Wars com muitos contratempos técnicos que realmente o arrastam. Olha aí. Ih, mano, será que a gente vai ter aquele mesmo mapa zoado do primeiro game? Não sei se vocês já jogaram, né, Fallen Order, mas uma das minhas críticas sobre o jogo, é, uma das poucas críticas sobre o jogo, é, de fato, aquele mapa zoadaço que eu me perco direto nele, cara. Até jogando o game de novo. Bom, vamos ver aqui as notas agora medianas. Bom, vamos ver aqui agora as notas medianas, né? Potência ilimitada. Com Star Wars Jedi Survivor, a respawn reuniu muitas ideias legais de Star Wars e jogabilidade e de maneira um tanto apertada fez um todo. O resultado geralmente é bom, mas com mais ressalvas do que posso colocar nessa conclusão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Star Wars Jedi Survivor é uma melhoria em Fallen Order e, embora os pontos altos sejam altos, grande parte do jogo pode ser monótono ou insatisfatório. Uma coisa é certa, respawn está mais perto do que nunca de fazer um excelente jogo Star Wars, ou seja, de acordo com esses caras, eles ainda não chegaram no ápice. Estão no caminho, mas ainda faltam coisas, né? Ok. Eu acho legal ler críticas negativas, né? Tal, medianas, porque são os caras que não têm vergonha de falar, geralmente, né? São os caras que não têm vergonha de falar se o jogo está zoado, mano. Se tem algum problema, os caras pegam e falam, saca? Existem realidades nas notas positivas e existem muitas emoções também nas notas super positivas, né? Todo jogo tem seus lados bons e seus lados ruins. E eu acho que essas notas aqui amarelinhas, digamos assim, é aquele cara que, putz, eu gostei pra caramba, mas ó, fica esperto que o jogo é assim, 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 assim. Não sei, né? Vamos ler. Star Wars Jedi Survivor tem tudo que um fã de Star Wars deseja. É uma excelente história e usa tropos clássicos de Star Wars, pistas musicais e momentos narrativos. Mas se você não está apaixonado por uma reprise de trompa do John Williams, o que você tem é um jogo de aventura decente, com um mundo aberto vibrante, mas muitas vezes irritante, para o qual você continua sendo enviado de volta, que raramente permite que você pense por si mesmo e muitas vezes simplesmente não funciona corretamente. Para uma história tão afiada, é uma pena que o jogo fique em seu próprio caminho com tanta frequência. Star Wars Jedi Survivor faz muito bem em continuar a história de Kalkest, oferecendo o melhor combate com o sabre de luz e um jogo até o momento. Sim, é o melhor jogo com o sabre de luz até o momento, ok. Juntamente com alguns ambientes enormes para explorar. Infelizmente, também está sendo lançado com um bando de problemas técnicos e problemas de taxa de quadro que vão fornecer a pior experiência para os primeiros usuários. Os jogadores merecem melhor. É, olha aí. Esses caras estão dizendo que o jogo está sendo lançado com uma porrada de problema técnico, problemas de frames que vão deixar os jogadores, pelo menos a galera que vai jogar inicialmente, agora no lançamento e tal, emputecidas, cara. E isso é preocupante. Lembra o que eu falei para vocês? É emocionante? Muitas das vezes os caras lá de cima estão emocionados, só citam coisas positivas e não falam disso aqui, olha o que esse cara está falando. Se for verdade o que esse cara está falando, ele está dizendo que o jogo está zoado, basicamente é isso. Tecnicamente falando. Bom, o jogo lança amanhã, com certeza a gente vai trazer conteúdo no canal, a gente vai fazer, não sei ainda se lives, séries, dicas, mas teremos uma análise, e vamos produzir tudo o que puder, tá? Espero que vocês acompanhem com a gente também. Se vocês gostaram ou não desse tipo de vídeo, eu nunca fiz esse tipo de vídeo lendo, né? E para entender e tal, o que está rolando, né? Mas se vocês gostaram, comentem que em outros jogos que a gente for trazer aqui no canal, a gente faz isso também, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.